Falamos via satélite com Vladimir Shizov, o representante permanente da Federação Russa para a União Europeia. O Tratado de Lisboa entrou em vigor, em força. Que efeito terá nas relações entre a Rússia e a União Europeia? Assim, terá novos elementos às relações da União Europeia com todos os seus parceiros, incluindo a Rússia. Da nossa parte, esperamos que dê uma maior consistência e continuidade ao nosso diálogo com a União Europeia. Esperamos que quando a implementação do Tratado de Lisboa estiver completamente concluída, as nossas relações fiquem mais estáveis e se caracterizem verdadeiramente como uma parceria estratégica. Testemunhámos recentemente um grande progresso na Rússia em relação aos projetos energéticos e militares que se atribuem a contactos diretos entre o Moscou e os líderes europeus. Contactos que evitam a mediação de Bruxelas. Essa tática de abordagem direta vai continuar ou essa cooperação vai ser canalizada para os novos altos representantes da União Europeia? Eu diria que um não invalida o outro, não se opõem um ao outro. Apesar do Tratado de Lisboa e mesmo da Constituição Europeia, se tivesse sido aprovada, a União Europeia continua a ser uma união de Estados independentes soberanos. Nesse sentido, o papel dos governos nacionais enquanto parceiros no diálogo não diminuiu. Outra coisa é que, em paralelo, estejamos a desenvolver progressivamente a política de diálogo e a cooperação económica com a União Europeia enquanto entidade singular. Por falar em política de diálogo, como é que esta poderá ser afetada tendo em consideração que a alta representante da política externa da União Europeia é a britânica Catherine Ashton? A diplomacia russa e britânica não se dão muito bem. Bem, para ser mais preciso, Catherine Ashton nunca foi uma diplomata britânica, trabalhava noutras áreas. O facto de agora se ter tornado líder da diplomacia da União Europeia é, acima de tudo, uma decisão política e eu, pessoalmente, desejo-lhe muito sucesso em todas as áreas. Conhecemos-la bem, principalmente a partir do último ano quando a Sra. Ashton se tornou Comissária Europeia para as trocas comerciais. Por isso, desejo-lhe sinceramente sucesso e espero que continue uma colaboração frutífera. Vladimir Shizov, embaixador russo para a União Europeia, obrigado pelos seus comentários. Obrigado. 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 Obrigado.